Então família, é isso aí Acompanhe nosso canal No Youtube, no Kawaii também OneClick, o robô mais lucrativo do Brasil Se você ainda não adquiriu o robô OneClick Tá? Já segue a gente lá no canal do nosso Youtube E... Então galerinha, a hora é agora Se você ainda não adquiriu o robô OneClick Tá? Já segue a gente lá no canal do nosso Youtube E... Então galerinha A hora é agora Sim E aí família OneClick? Eu mesmo Chegamos aí, 23 mil seguidores E eu vim agradecer a todos vocês Tem novidade chegando aí Ah, no seu marketing digital Descubra aí na internet Se tem outro meio de fazer dólares em casa Não tem O único é esse aqui, porra OneClick Quer estourar Aí muita gente fala Pô, os baianos é preguiçoso, não sei o que Não faz nada da vida, porra Quem traz a miséria pra Bahia E é só os governadores Então é isso aí família É só Caso você queira adquirir O robô OneClick Então é só deixar aí o feedback Até lá Até o próximo vídeo E é nóis Então é isso aí família Caso você queira dizer Oh, não esqueça de entrar lá no YouTube OneClick Robô, tá? Pode acessar lá e se inscrever E eu posso filmar pra vocês, pessoal Não existe você enriquecer de um dia pro outro, tá? Não existe isso O robô apenas vai te ajudar A cumprimentar o seu salário Então família, daí você decide, né? O robô vai cumprimentar o seu salário Você não precisa sair do seu emprego, pessoal Pra ganhar dinheiro Não, você pode ter outro centro Tá aí Como eu faço, baianinho, pra comprar o robô? É o seguinte Você vai ser redirecionado a Hotmart, tá? É seguro, fácil e rápido Olha só família O robô, ele trabalha pra você de forma automática, tá? Então não tem muita... Pessoal, é o seguinte A corretora autorizou a gente criar o robô OneClick E poder operar dentro dela, tá? Então é tudo seguro Olha só família Só pra avisar pra vocês Que o robô não tem nada a ver com criptomoeda Esse tipo de investimento Aqui não é investimento A gente vende o robô Olha só família O robô está disponível Acesse o nosso canal do YouTube Pra você ficar ligadinho Em todos os vídeos que a gente posta Olha só família Caso você queira o link de acesso Basta você chamar aí num... Só pra avisar pra vocês, família O robô não vai te deixar rico, tá? Não vai te deixar rico Aquilo apenas vai te dar uma renda extra, tá? Pra vocês Então olha só família Esse robô OneClick agora O da atualidade Busca ali 4% ao dia, tá? É o máximo que o robô... Também família Estamos atualizando o robô agora também, né? O robô agora vai funcionar 24 horas por dia Então tem novidade chegando aí pra vocês Olha só família Subiu o valor do robô OneClick Tá 700, mas caso você queira o desconto É isso aí família Olha só, fechamos uma parceria Com a empresa chinesa, tá? OneClick O robô mais lucrativo hoje do Brasil Tchau 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 Tchau